Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo White Sky Essa fase do jogo tá sendo muito legal A gente jogar porque tá tudo muito leve Bom, basicamente no vídeo passado nós paramos aqui Porque eu não ia, se eu continuasse Eu ia ter que editar o vídeo E basicamente a gente brincou de esconde-esconde Com esses bichinhos aqui, imaginários E agora eu tenho que brincar de pega-pega Será que eu consigo jogar assim? Nossa, eu consegui de uma vez, que rápido, que bom Ah, você pegou a todos Aqui está seu prêmio Cara, eu tô pegando as cores de arco-íris, é? Você obteve um caderno verde Obrigada por brincar com nós, foi divertido Nossa, que rápido Vamos voltar a Zetoya, ok? Já vai acabar? Eu não sabia Se eu soubesse que ia acabar assim Eu tinha coisado no próximo vídeo mesmo Tobi, eu amo seu cabelo Ah, tá, é a mesma coisa de sempre, ok Tobi? A música parou Eu desejaria Desejaria poder ficar aqui pra sempre Não, Tobi, infelizmente a gente tem que enfrentar o mundo lá fora Mas nossa situação é meio complicada, né? É porque, tipo, esse jogo Ele meio que é um reflexo da nossa própria sociedade Tipo, nunca vai haver uma coisa 100% boa As pessoas dizem que, tipo Ah, você pode ser você mesmo Você pode ser único do seu próprio jeito Você pode ser diferente Mas tem pessoas que não entendem Que vão tratar você mal porque você é diferente Eu passo isso por experiência própria Isso era uma coisa que eu não percebi quando eu era criança Mas hoje eu percebo Hoje que eu percebo que Pra você ser realmente diferente Não é nada fácil No meu caso, principalmente, inclusive Eu sou uma pessoa que eu sou meia voada Eu vivo no mundo da lua E tem gente que enxerga isso da pior maneira possível Por exemplo Teve uma vez que eu tava andando no caminho da escola E eu tava meia voada porque eu tava pensando Veio alguma pessoa Perguntou pra alguém da minha família Eu não sei quem é Eu prefiro não saber Porque senão Desse caso aconteceu alguma coisa E perguntou se eu tava bem Tipo, vocês entendem, né? Se ela tá bem Você sabe, né? Me chamando de maluca Só porque eu tava meio distraída Tipo, que tipo de mundo é esse? Eu não posso mais pensar Eu não posso mais andar do jeito que eu quero Não? Enfim Não é sempre que isso acontece Mas algumas vezes dá no saco E pra você poder ser diferente E pra você poder se manter diferente É realmente uma coisa muito difícil Parece que é uma coisa fácil E se você acha Que todo mundo vai te aceitar de passos abertos Não é bem assim Vai ter muita gente que não vai te aceitar E você tem que viver com isso Porque realmente Se você for viver como os outros querem que você viva Não vai ser você E não é nada fácil Eu acho que é mais fácil Você manter você mesmo do jeito que você é Do que você mudar tudo por outra pessoa Porque as pessoas sempre tão mudando E as pessoas sempre tem coisas Exigindo coisas Se você for mudar baseado em tudo que os outros dizem Você nunca vai parar quieto Você vai ter que mudar tudo Você vai ter que tá sempre em mudança E isso é o que acontece Esse é o lado ruim das coisas Então Eu me identifico bastante com o Toby nesse quesito Porque hoje eu entendo que você ser diferente E você manter a sua diferença É uma coisa muito difícil Tá? Desculpa Eu tô aqui falando uma coisa meio pessoal minha Mas é porque Esse é o sentido do jogo Esse é o tipo de jogo Que a gente tem que parar aí pra refletir nas coisas Um jogo onde alguém realmente pode se identificar Às vezes você pode pensar que tipo Ah Eu não posso me identificar com o Toby Porque a minha vida não é assim É Mas em algum momento na sua vida Alguém vai te julgar Pode esperar Então tá Eu só Eu costumava vir aqui o tempo todo Quando eu era jovem Quando eu estava só Você quer dizer quando você era mais novo, né? É porque eu não sei qual é a idade dessas crianças aqui Tipo Na minha cabeça A Blanca e o Toby Todo mundo são crianças Eu não acho que eles são adultos Devem ser adolescentes talvez Agora Eu entrei pra escola Mamãe Os meninos Hoje em dia Se eu venho aqui Mesmo que por pouco tempo Depois as coisas se põem muito pior no mundo real Mesmo que Eu tenha passado Tenha passado um tempo Que não vim aqui Uou Mas agora Eu tenho muito mais medo de voltar pra casa Eu não sei o que me espera quando eu chego em casa Não acho que eu possa voltar aqui Por muito tempo Realmente gosto de estar aqui Se eu não posso ter esse lugar Ao menos tenho você, verdade? É, cara Pelo pouco tempo que eu tô aqui Deixa eu abaixar o volume Porque eu acho que eu vou voltar pra casa agora Verdade? Por favor Você vai voltar? Claro que eu vou Você está Sindo de novo Eu vou sentir sua falta Eu realmente Realmente vou sentir sua falta Por favor Volte logo, ok? Ah Eu não li Desculpa Eita Meu pai vai me castigar Agora está fechado Ai, ai Meu pai vai me castigar feio Quando eu voltar pra casa Eu posso ir pra cá? Não Não tem sentido ir pra escola agora Tá, bora salvar aqui Ai A luz esplandece dolorosamente Nente Desde baixo Aqui pra baixo No caso, né Ah Espeluzante Não sei o que é espeluzante É Incandescente Muito escuro pra ler as palavras Quero só ver o que meu pai vai dizer Quando eu voltar Tô preparada A casa está mais uma vez em silêncio Ele nem espera por mim, mas Tá, então eu já peguei Eu peguei dois cadernos hoje Por isso que eu Ah, é verdade Acho que é por isso Durante as fases eu não peguei nenhum caderno Porque eu ia receber todos eles No esconde-esconde Vocês viram? Eu não Vocês viram? Esses caderninhos aí estão conectados Não há nada aqui Tá, ok Pratos limpos Então tá Eu posso Não posso conversar com meu pai não, né Tá, eu vou direto pra cama Aqui sim O que se importa? Tá, bora dormir, né O patinho feio Meu Deus Eu fiquei com o livro que ele me deu Eu não acredito Inclusive, vocês lembram que ele tinha dito que os livros, eles ficam escondidos Eles não As pessoas não deixam as crianças lerem livros infantis, mas Eles ficam jogados fora e o dobe pega O patinho feio caiu do seu livro Você lê e dormi? Bora ler Você deu volta na coberta Ah Ai, que lindo Tem um outro sprite dela ali Ah, Toby Eu quero ajudar você que nem você me ajudou Ai, meu Deus Que bonitinho Cara, se ela tá com o livro, então isso foi real Foi real Ela tá com o livro Ah, tu Ah, lá vai ele Por que você não faz uma comida diferente, cara? Faz um ovinho aí Querida Blanca, temos que conversar Por favor, se senta Sente-se, tá Deixa eu só conferir o bagulho aqui antes Tá Eu perguntei que não coloquei nada Bem Bem Bom Temos que falar sobre esse crescente problema Me refiro à casa Eu já tentei de tudo, Blanca Realmente tentei tudo O que mais tem que fazer pra se manter longe de lá? Perceber que isso não faz sentido Libertar o meu Toby Liberta o Toby Por favor, eu quero o Toby pra mim Isso ficou meio estranho, né? Eu quero o Toby pra mim Como se ele fosse um objeto Eu não posso Eu não posso pedir que movam mais longe de casa Ou o ajuntamento vai começar a suspeitar De você Ah Eu acho que se eles descobrirem Eles vão me mandar pra algum lugar Que nem fizeram com o Toby Eles têm notado seu comportamento, Blanca Assim como eu Eles não gostam E sabem o que acontece com os estudantes Que agem de forma estranha E você já sabe o que acontece com estudantes Que agem de forma estranha Como o Toby Agora Realmente eu te suplico Eu quero que você esteja a salvo Eu quero que você volte a ser da forma que era antes Você acha que Você pode tentar fazer isso Por mim? Pensa bem em tudo que eu disse Enquanto você vai a caminho da escola, ok? Tá Pelo menos ele realmente parece preocupado comigo dessa vez Tipo Eles vão levar minha vida embora Sei lá o que Mesa vazia Que vazia o que? Tá Ele realmente parece preocupado comigo Por favor Vá pra escola Eu digo isso porque antes ele tava falando sobre o negócio de reputação e tudo Mas agora realmente ele parece preocupado com o meu bem estar Realmente De eu ser levado embora Tá Não vou nem me preocupar Não tenho o que ler aqui, né? Ai Eu tô com muito medo do que vão fazer com a Blanca Eu não sei se a Blanca vai conseguir mudar alguma coisa nessa história Algo novo Todos Tá Lembrem de fazer o melhor possível Custe o que custe É sério Não entre em pânico Mas você poderia Não entre em pânico Mas poderíamos estar caindo Só um pouco pra trás Assim é nosso povo Esse é um dos problemas mais grandes Aqui nós já tivemos enfrentado Isso não é bom Algumas pessoas não estão se esforçando o suficiente Que encontraremos Começa a ser aplicado Todos sigam com esses sorrisos Ajuntamento Você vai ver Ah, eu vou ter um grande sorriso quando der um soco na sua cara Eita Eu voltei aqui sem querer Desculpa, gente Ela nem vê os cartazes mais Tá ficando Ela tá ficando emburrada com tudo Peraí O cartaz parece que tá fora do lugar O cartaz parece fora do lugar Se eu for pra escola de novo Ela vai morrer de novo? Não quero ter que descobrir Eu vou testar o que acontece Quando eu vou pro coisa Eu não quero ter que maltratar meu papai Eu vou pra escola, não? Você passa por outro dia ruim Ah Já está vestido Porque se eu ficar assim Muito topo Vai ficar chateado Eu vou voltar De onde eu salvei Cara, eu tô muito em dúvida Porque se eu continuar assim Eu vou abandonar o Toby E Mas se eu não continuar Meu papai vai ficar chateado comigo Eu fico feliz De que você foi à escola ontem Obrigada por me escutar Tenho dia produtivo Tá, eu vou ver o que acontece de novo Porque eu já vi que Na primeira vez que eu jogo jogo Toda vez que você começa a ir pra escola É só um loop infinito Você não para Eu não vou salvar Eu vou só continuar ainda E ver o que vai acontecer Antes de terminar o vídeo Algo novo Ai, 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 ai Todos Lembrem de fazer o melhor possível Custe que custe É sério Peraí, é a mesma coisa Tá, é a mesma coisa de antes Tá, eu acho que vai ser tudo a mesma coisa Se eu não for pra casa do Toby Vai ser tudo a mesma coisa de novo Eu vou testar Ver o que acontece Realmente, esse cartaz Tá, eu não vou nem pra perto daquele muro mais Passa por outro dia mal Tá vendo, ó Tudo fica a mesma coisa A mesma coisa repetidamente De novo e de novo Tá vendo, ó É a mesma coisa Não vale a pena É porque Por favor, vai pra escola Tá bom Tá, eu tô decidida Eu vou Voltar no meu save Porque eu não quero deixar o Toby sozinho Peraí, cadê? Perdi Eu perdi o negócio Cadê? Ah Onde ele tá? Ah Tá aqui, ótimo Desculpa Eu perdi ele Eu tenho que deixar ele em um lugar específico Então, gente Esse vídeo tá ficando por aqui Se vocês tenham gostado No próximo eu trago mais Eu vou voltar No meu save Porque eu sei que se eu ficar continuando assim Eu vou ficar um loop E quanto mais tempo eu passo nesse mundo Mais sozinho o Toby fica Eu acho que se eu Voltar agora Vai ter passado Realmente Vai ter passado dois dias No mundo dele Então Eu vou voltar no meu save E eu não vou obedecer meu pai Eu não vou passar por esse dia de novo Eu vou Eu vou Visitar o Toby antes Porque eu sei que ele vai precisar de mim Eu não quero deixar ele sozinho Mesmo que isso Custe alguma coisa Qualquer coisa Eu vou deixar salvo Então Tipo Eu vou tentar deixar um save específico Esse save Porque aí Se acontecer algum problema Eu posso voltar e fazer diferente Não sei O jogo ele não é muito difícil Então dá pra repetir o jogo de novo Mas eu não quero ter que ficar repetindo de novo De novo De novo Então É isso, gente Espero que você tenha curtido esse episódio No próximo Vamos ver o que nos aguarda Pobre Toby, né A partir de agora Eu realmente Não sei o que me espera Algumas coisas que teve no jogo Eu até lembro um pouco Como é que era Mas agora realmente Eu não lembro o que vai acontecer E bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau Eu tô tão embasbacada aqui Que eu quase errei o meu bordão Eu quase errei o meu próprio bordão O que é isso O que é isso Tchau Tchau Tchau